Só Deus sabe o quanto eu te amei E o tanto que eu acreditei Que o mundo inteiro era meu Só Deus sabe o quanto me entreguei E fiz coisas que nunca pensei Por você e eu E não vou dizer que me arrependi Por ter vivido tudo o que eu vivi Pois foi bom, foi lindo, foi demais Se de novo um dia acontecer De tudo outra vez poder fazer Não me importo de voltar atrás Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase Só Deus sabe o quanto eu sofri Vendo o meu mundo se afastar de mim De repente fugir Só Deus sabe o quanto eu fingir Está tudo bem, não vou mentir Toda a falta que você me faz E não vou dizer que me arrependi Por ter vivido tudo o que eu vivi Pois foi bom, foi lindo, foi demais Se de novo um dia acontecer De tudo outra vez poder fazer Não me importo de voltar atrás Não me importo Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase Você foi o vento forte que bateu E que mexeu comigo Temporal que desabou E balançou a minha base Com você posso dizer Que quase fui feliz Quase 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 Quase